E aí, minha gente, olá, muito boa tarde, Rabo de Arraia chegando e chegando com tudo nessa tarde de sábado, um sábado gostoso, não é mesmo, precisão? E nós aqui, mais uma vez, sempre juntos, estava com saudades. Estava, né? Uma semana longe já dá saudade, né? É, dá saudade, é. Mas é isso aí, até na toda batalha do balanço geral de manhã, acordo de madrugada, de manhã ia cedo, mas no sábado nós temos o nosso encontro marcado aqui, que é o momento justamente para matar a saudade. Já te dei dois abraços. Até o final do programa, uns oito abraços, acho que dá para matar um pouquinho a saudade, tá, não? Você tem que pagar logo. É sempre bom abraçar esse dotoso, não é não, minha gente? Mas vamos lá, porque, olha, muita informação, muita notícia quente para você. Falando de quê, gente? São Paulo com chuva, você já sabe, né? Vem problemas pela frente e é o que a gente vai começar o programa. Eu vou mostrando para você. Me dá imagem aí. Você já vai vindo? É...